eu fiz uma aula aqui para vocês é dessa vez de novo no contact eu vou disponibilizar isso aqui para vocês é um kitzinho dessa vez aqui é só vamos deixar um pouco do reverbo para lá né já a gente já mexeu muito com reverbação e depois eu tenho ainda 20 contrabaixo para para fazer vídeo aula para vocês e em reverbo eu tenho mais de 20 reverbo ainda diferente pessoal é muita coisa então seguinte é aqui é um é voz humana pessoal aqui é o shoy né aqui eu tenho dois shoy aqui eu vou colocar aqui para vocês verem ó e estou usando um motif aqui também que é para dar mais um um peso né você não quiser usar o com motivo vocês é quem sabe aqui em cima eu estou usando um clave aqui é esse nome desse plugin aqui é em inglês e não dá para saber mas é um clave um arp clave uma coisa assim eu vou falar do meu jeito eu mutei aqui ele dá uma sonorização mas é como se fosse pede pessoal e aqui eu deixei aberto somente o o esse shoy aqui né voz humana aqui que simula aí os vocais os times de vocais e vocês podem fazer aqui é que tem selo tem tudo aqui é só usar a tecla do do seu controlador e vocês vão adquirir várias vozes separadas sem dar nota né aquela nota cheia então mas aqui é bom mesmo para dar reforça ao vocal que fica de fundo né bom vamos eu vou dar só as notinhas pessoal não sei tocar teclado e eu vou fazer uma demonstração aqui para vocês somente somente umas notinhas não vou tocar nada pessoal pois dessa vez aqui é só para vocês verem o timbre aí a qualidade vai ficar disponível aí por e-mail é aqueles que quiserem se inscrever em meu canal pois esse canal é nós estamos sempre disponibilizando alguma coisa para vocês aí para a comunidade né então é um outro canal para quem quer iniciar nessa nessa parada aí de de produção musical dá uma notinha aqui e aí É muito bonito. Então nós vamos incrementar aqui. Eu vou abrir esse aqui. Eu vou abrir todos então. Deixa eu ver quantos tem mutado. É um kit com três pessoal. Então eu vou abrir agora todos. Certo? Então nós já vamos aqui. Eu vou amenizar isso aqui. Para a gente visualizar melhor. Eu quero avisar pessoal. Que isso aqui não é um pad. Ela é uma nota lenta. Então olha. Veja só que não é pad. Eu vou abrir esse vídeo. Eu vou abrir esse vídeo. Eu vou abrir esse vídeo. e aí vocês enviam o e-mail de vocês eu vou estar enviando por e-mail, tá certo? então aquele que quiser se inscrever em meu canal vai ter muita novidade aí, até a próxima